PC Gamer de R$ 1.300,00 Sim, você não escutou errado, hoje eu vou te mostrar uma configuração baratíssima de um PC Gamer de R$ 1.300,00 e que você ainda pode fazer muitos Mas não é poucos não, é muitos upgrades no futuro Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal TecNan Cara, hoje eu vou te mostrar um PC Gamer daqueles porreta que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito pelo valor investido R$ 1.300,00 é o desafio de hoje e eu quero te mostrar esse PCzinho que tá bacana pra caramba Se gostou da ideia, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal porque aqui eu tô sempre trazendo um PC Gamer barato pra você Eu tenho certeza que se você tá em busca de um PC Gamer de até R$ 1.300,00 você vai deixar o likezão pra fortalecer o trabalho aqui do TecNan que tá sempre em busca de fazer essas montagens aí pra vocês, hein Então, é só isso que eu peço pra você E let's, bora conferir como vai ser essa montagem de um PC de R$ 1.300,00 Bom pessoal, então vamos partir pra montagem desse PC Vamos partir primeiro pro orçamento, eu sei que vocês gostam de ver o orçamento e depois a gente faz aquela montagem maneira e no final eu te mostro os testes em jogos, beleza? Vou te mostrar os testes reais que esse PC pode chegar Cara, hoje eu vou estar utilizando uma placa-mãe B450 que tá saindo com um precinho muito legal no AliExpress, tá cara? É uma placa-mãe usada, eu não vou mentir pra vocês, tá? É usada sim, mas é uma placa-mãe usada boa, né? Uma boa placa-mãe de respeito, cara Então assim, é uma B450M Mortar Max da MSI Cara, o vendedor aqui, pelo que parece, é ótimo, sensacional Eu mesmo já comprei essa placa-mãe aqui Porém, todavia, entretanto, como vocês vão estar percebendo os takes que estão passando aí A placa-mãe que estou utilizando não é exatamente essa aqui Mas é também uma B450 da MSI Mas é porque eu tinha disponível ela na hora que era essa aqui Então é uma mais basiquinha, porém que funciona a mesma coisa, tá certo? Pra gente montar o nosso PC Mas eu já comprei essa placa-mãe aqui, Mortar Max, aqui no AliExpress Estou esperando chegar Quando chegar eu vou abrir e mostrar tudo pra vocês direitinho, tá? Mas já fica a dica, porque ela está saindo num preço muito bom É preço de placa-mãe A320, tá pessoal? Porém, uma B450 Eu acho que vale muito a pena nesse sentido aí, tá? Você paga um preço de A320 numa B450 Full Power cabulosa Então fica a dica aí pra você R$393 vai ser a placa-mãe do nosso PC Game Barato de hoje E eu sei que você já devia estar esperando, né? Se é um PC Game muito baratinho na plataforma AMD A gente vai ter que usar um Atlon com vídeo integrado, né? Mais especificadamente, hoje eu vou utilizar o Atlon 200GE Que sai na casa dos R$350, tá? Você pode estar utilizando o cupomzinho de desconto Que você vai sempre pegar mais barato Cara, pra pegar o cupomzinho de desconto Como é que eu faço, Tecna? Como é que eu consigo um cupomzinho de desconto no AliExpress Pra pagar mais barato? É muito simples, meu amigo Não tem segredo nenhum e é de graça também, tá? Você não vai gastar nada pra pegar cupomzinho de nada Também puder, a gente quer economizar, tem que pagar Não, lógico que não Eu te ofereço as coisas aqui 100% gratuitas pra vocês Então aproveita que é simples Se você sempre tá pegando cupomzinho de desconto atualizado Basta você participar do nosso grupo no Telegram, cara Ou lá no nosso servidor do Discord, tá? Olha como exemplo aqui mesmo A nossa própria placa-mãe do AliExpress aí, ó A própria MSI B450 Mortar Cara, com o cupomzinho último que eu consegui Ela chegou a sair R$376,00 Mas vir e mexe tem cupons melhores, cara Que eu sempre divulgo lá no Telegram, cara Então aproveita, participe Não custa nada E você ainda sai ganhando sempre, tá, cara? Sempre sai ganhando E como eu falei com vocês Tem o nosso Discord também Nosso servidor do Discord Que conta aí com bate-papo, né? Novidades, setup dos inscritos E muitas outras coisas aí Pra poder estreitar mesmo os laços Pra eu e você que tá me assistindo agora A gente tá sempre junto numa sintonia muito legal, cara Então participe lá no grupo aqui de bate-papo, ó A galera troca uma ideia federal, ó Participam bacana Um ajudando o outro e tudo mais, tá certo? Então participe lá Que tem muita gente bacana também no nosso Discord Então, fiquem sabendo, pessoal O nosso processador vai ser o Atom 200GE Se você ainda não viu uma análise do Atom 200GE Que a gente trouxe aqui no canal Tô deixando o link aqui pra você conferir, tá certo? R$350,00 aí aproximadamente, né? Hoje aqui na gravação do vídeo tá R$357,82, tá? Valendo muito a pena Precinho, camarada, pra caramba Pessoal, cooler, né? A gente precisa resfriar o Atom 200GE Presta atenção O Atom 200GE é um processador frio Não, mas é frio mesmo, cara Então assim, qualquer coolezinho mais básico que tiver Vai dar conta do recado de resfriar ele tranquilamente Até por isso, pra baratear muito mais o custo Né? Um desafio de um PC Gamer super barato Eu vou trazer o que há mais de barato aqui Pra gente montar essa configuração, tá, pessoal? Não necessariamente você precisa seguir a risca Essa montagem Se você tiver um pouquinho de grana a mais pra investir aí Pegue coisas melhores Que eu vou tá deixando outras opções aí De links pra vocês também Que vão equivaler, né? No desempenho Porém, você pode, vai ter gastado um pouquinho a mais Tá certo? Mas serão coisas melhores Como, por exemplo, o cooler Vou tá deixando outras opções aí pra vocês Mas pro nosso PC bater 1.300 E não ter nenhum problema, tá, cara? Não tem nenhum problema utilizar esse coolezinho aqui, cara R$28,00 ele sai hoje, né? R$28,81 Lá na Magazine Luiza Tá saindo no precinho muito camarada Eu acho que vale muito a pena aí Tá pegando esse coolezinho, tá, cara? Vocês vão ver que a montagem vai ser com um coolezinho desse aqui também Assim como tá aparecendo aí no take pra vocês Cara, coolezinho chopping Mas é o seguinte, né? Como eu falei com vocês, né? É um cooler pra resfriar um processador que não esquenta muito Que é o caso do nosso Atom 200GE, tá? Mas eu vou tá deixando outras opções de cooler Que vai ser melhor se você poder comprar eles Porque aí você já fica com o cooler preparado Caso você venha fazer o upgrade, né? Que ela quer colocar um Ryzen 5, um Ryzen 7 Tem que ter um coolezinho melhor, tá certo? Pessoal, memória RAM, né? Um item fundamental no nosso PC O PC não funciona sem memória RAM Nós vamos montar essa configuração com 16GB de memória RAM Já fica uma configuração pronta pro upgrade de processador mesmo, cara Porque com 16GB de memória RAM é o ideal pra gente jogar hoje, cara 16GB é o ideal Trabalhando em Dual Channel, muito importante você saber isso, cara Memórias RAM, a gente precisa trabalhar em Dual Channel Por quê, Tecnã? Porque principalmente lá no nosso Atom 200GE Que é um processador com vídeo integrado Ele precisa roubar, vamos dizer assim As memórias RAM, das memórias RAM Pra ser utilizado como memória de vídeo, tá? E quanto melhor, né? E quanto mais rápido for essas memórias, né? A gente tem um desempenho melhor E como que a gente faz isso? Fazendo Dual Channel, né? Quando você tem um Dual Channel Você deixa as memórias trabalhando mais rápidas Não é um vídeo explicando como é que funciona um Dual Channel Mas saiba que Dual Channel faz melhorar o desempenho Principalmente em vídeo integrado, tá certo? Fica a dica pra você Memórias da Gloway, tá? Dois pentezinhos, tá? De 2.666 MHz Saindo a 272 reais É! Os dois pentes juntos saem 272 reais É um preço muito bom Gostei muito Por isso que tá aqui no nosso orçamento E eu gosto das memórias Gloway Tá super compatível com o Ryzen Tenho, inclusive, são as memórias Que a gente vai utilizar Na montagem do nosso PC Cara, a gente vai estar até utilizando ela Na frequência base dela aqui, né? 2.666 Mas, fiquem sabendo, cara Eu já consegui fazer o overclock delas aqui Pra 3.200 E, ó, lisinho, mamão com açúcar Pessoal, armazenamento A gente vai estar utilizando Um SSD da marca X-Ray Disc Tô sempre trazendo essa marca aqui Pra vocês mesmo, né? Mas tem outras aí Que eu vou estar deixando aí Como, por exemplo, a Netac Eu posso estar deixando também pra vocês São marcas que eu gosto de trabalhar com elas Que elas têm um custo-benefício excelente, cara Sensacional, tá? Nunca tive nenhum problema com o X-Ray Disc Por isso que eu tô sempre recomendando aí pra vocês E aí, pessoal Pra esse orçamento A gente vai estar utilizando O de 128 GB, tá? O importante é ter um SSD, tá? Não importando o tamanho, tá? Se você puder pegar um de 512 Pega um de 512 O importante é a gente ter Pelo menos o SSD Pra colocar o sistema Em uns joguinhos mais leves de início Depois você junta um dinheirinho Compra um HD E instala mais jogos depois, né, cara? O importante é não usar um HD como principal, cara Que você vai passar raiva Eu tô falando sério, cara Coloca o SSD que você vai ser feliz 128 GB A gente vai estar utilizando Na montagem desse orçamento hoje Fontes de alimentação, cara Tem muitas fontes Que eu vou estar deixando aí Na descrição pra vocês Que vão funcionar tranquilamente Com esse PC Sem problema algum Mas Na montagem fixa desse PC Hoje eu vou utilizar Uma fonte de 300 watts usada Porque Se o PC é de 1.300 reais, cara A gente precisa Economizar o máximo possível Não tem como Tem que cortar ou enxugar O orçamento ao máximo Mas Nada Impede Que você compre Uma fonte mais nova, tá, cara? Que seja de boa qualidade Também que eu vou indicar pra vocês Nunca vou indicar a fonte Que não seja de qualidade Inclusive essa aqui é usada Mas ela é muito qualidade, cara Fontezinha com selo 80 Plus Gold De uma marca boa, tá? Marca CS Sonic Que se você não sabe CS Sonic, cara Produz Suas próprias fontes Mas também Produz fontes Pra marcas renomadas Você sabia que os componentes Das fontes Da Corsair Que em fabrica São a CS Sonic? Pois é Se você não sabe Tá sabendo aí agora Pra você ver Como que é bom mesmo A qualidade da CS Sonic Eu não ia indicar Se eu não soubesse Que a qualidade é boa A diferença é que é usado, cara Mas de você Se você tá com a grana Mais apertada Que é uma fontezinha Que seja boa, né? Usada Pode ir nessa aqui Sem problema nenhum Você não vai se arrepender não, cara Agora Se você quer que tenha condição De pagar um pouquinho a mais Pode pegar a novinha também Com garantia e tudo mais Não tem nenhum problema Cara, o único diferencial Dessa fonte aqui É que ela é um modelinho slim Ela é diferente De uma fonte ATX padrão Mas ela vai funcionar Da mesma forma Então eu vou mostrar pra vocês Na montagem Como é que foi Que a gente colocou ela Num gabinete comum Mas fiquem sabendo Que ela não é um padrão convencional Você vai ter que dar Uma adaptadazinha ali Mas vai funcionar Perfeitamente tranquilo, tá? Cara, e por falar em gabinete Por falar em gabinete Eu vou te indicar hoje Pegar um gabinete Não só um gabinete, tá? Eu vou te indicar Pegar um gabinete diferentão Game, bab, cabuloso Na verdade, no nosso orçamento Eu vou considerar um gabinete usado Que a gente encontra no OLX Na casa de 20 reais, tá? Facilmente você procura no OLX E acha um gabinete de 20 reais aí Mas eu vou te deixar Uma outra opção aqui também Que é a bancadinha de testes Aqui do nosso inscrito Heriberto Cara, que inclusive Eu uso muito Olha aqui, ela já tá aqui No anúncio dele, inclusive A nossa própria bancadinha aqui, cara Porque é uma bancadinha sensacional Claro que aqui eu não organizei os cabos Você pode organizar E deixar ela funcionando Como se fosse um gabinete aberto Estilo game Um estilo diferentão, sabe, cara? Eu acho que vale a pena Se você se interessou Hoje ele tá vendendo a 159 reais E o frete é grátis Então é um valor mais barato que gabinete Eu acho até mais bonito que gabinete E prático Inclusive se você gosta De ficar mexendo muito no PC Vendo ali É uma opção a ser considerada, tá, cara? Fica a dica pra você Se quiser gastar um pouquinho a mais de gabinete Fica essa dica Ou pode comprar qualquer outro gabinete Que é da sua escolha Eu acho que gabinete vai muito de gosto Pessoal também Já falei isso várias vezes aqui No nosso orçamento eu vou considerar um gabinete De 20 reais do OLX Que a gente acha facilmente aí no OLX, tá, cara? Tranquilo Bom, pessoal Então finalizamos a montagem aqui Do orçamento do nosso PC E o valor final total Ficou na casa de 1.294 reais E olha que nem chegamos a pegar 1.300 certinho, hein? Ficamos abaixo ainda, ó Sensacional, hein? Menos de 1.300 reais A montagem desse nosso PCzinho É claro, né? Tu pode economizar uma coisa a mais aqui Já tem uma coisa ali, outra ali O gabinete, alguma coisa nesse sentido Ou você pode gastar um pouquinho a mais também E ter essa performance Que ainda assim vai valer muito a pena, tá? Conforme as dicas que eu passei pra vocês Então, é hora da gente fazer aquela montagenzinha marota E partir pros testes Pra você ver se realmente vale a pena gastar os 1.300 reais Se te atende esse orçamento aí de 1.300 reais, tá, cara? Bora lá Ah, mas antes de ir Dê uma coisinha que eu vou te pedir aqui É, não vou deixar de pedir, não Deixa o likezão, cara Fortaleza esse vídeo aí E é isso, cara Deixa o like e se inscreva no canal Pra não perder mais montagem de PC Game, beleza? Bora lá agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Galerinha Então já tamo aqui com o nosso PCzinho montado baratex, tá? Um AMD Atlon Pro 200GE Um processador, cara, né? Dois cores e quatro threads, tá? Bem basiquinho Até por isso que a gente tem um preço bem mais reduzido Mas, ó, ele tem uma tecnologia aqui, ó Que envolve 14 nanômetros, cara Então, assim, ele acaba se saindo melhor Do que até outros processadores, digamos que, mais fortes Porém, tem uma litografia mais alta, tá? Mas isso não vem muito ao caso, não Vocês vão ver tudo aqui na prática, tá certo? Cara, nossa placa-mãe Uma B450 Pro M.2 Max da MSI De memória RAM, né? 16 GB em dual channel Como vocês podem perceber E por um motivo aqui A gente tá com o clock meio reduzido Da memória RAM, cara Não sei, depois eu vou dar uma olhadinha na BIOS aqui Mas... Isso fica pra um próximo assunto E aqui está, então A nossa placa de vídeo Que, na verdade, é um vídeo integrado, né? Uma Vega 3D, pessoal De 2 GB Na verdade, são 2 GB Que a gente pegou emprestado Da nossa memória RAM Ou seja Dos 16 GB 14 estão pro sistema, né? E dois estão alocados Pra ser VRAM, beleza? Fica, sim, a nossa configuração Aqui do nosso PCzinho baratex Pessoal, eu tô na BIOS aqui, ó Eu me deparei que o XMP não tá ativado Talvez esse seja o problema aqui Da frequência da memória RAM Vou ativar aqui a frequência de XMP, tá? Pra trabalhar em 2666 MHz Que é o que a nossa memória RAM Oferece nativamente, tá? As nossas memórias da Gloway Lembrando que você pode fazer overclock também Mas eu acho que isso pode ficar Pra um próximo vídeo A gente fazer overclock Não só nas memórias Mas também no processador Já que a B450 nos proporciona isso Tá certo? Então, bora testar os jogos aqui agora Pessoal, bora testar aqui O Ori and the Blind Forest Esse jogo aqui é maravilhoso Eu vou começar aqui o teste Jogando em Full HD, beleza? Lembra que esse jogo aqui A gente só consegue mexer na resolução A qualidade do game é a mesma Em qualquer resolução, beleza? Mas é isso Bora ver aqui V-Sync desligado Bom, tá aí, galerinha Esse é o teste aí do Ori, ó Veja que o jogo fica bonito Fica legal E a gente fica na taxa de quadros De 60 quadros por segundo Sem nenhuma dificuldade aqui Na hora do teste, galerinha Inclusive, cara Se você nunca jogou Ori Eu recomendo demais É um dos jogos que eu mais gostei de jogar Literalmente Cara, é um jogo muito bom Como eu falei com vocês Não sei se vocês viram Eu tava na última live aí Que a gente fez do Xbox Eu falei que eu estava zerando ele novamente Estou mesmo Vocês podem ver aí Eu já estou bem avançado aqui Pra zerar o jogo, tá? Se não me engano Já tem 85% do game inteiro aqui Feito, ó Tem muita coisa O game é muito bom Muito fantástico E consegue rodar de boa Na nossa configuração aqui Com o nosso Atlon 200GR, né? Com a Vega 3 integrada, cara E que finalmente a gente conseguiu Fazer ela funcionar ali, cara Não sei por que No outro vídeo não tava funcionando Mas agora a gente tá conseguindo ver O nível de uso da Vega, ó Tá em cerca de 90% Ou nenhum problema Mesmo em Full HD Então tem jogos que a gente vai conseguir rodar Até em Full HD, tá, pessoal? Com essa nossa configuração aqui Do nosso PCzinho baratinho, tá? Em termos de processamento O Atlon até que vai indo de boa 19% de uso Não tem muita coisa aí Que o Atlon esteja sendo utilizado, não Bem bacana Bem legal Dá pra jogar de boa O Ori pegando 60 quadros por segundo, cara Como se você estivesse jogando até mesmo No Xbox, viu, velho? Muito bom Galera, mais um jogo que vocês me pediram bastante Pra gente tá utilizando aqui no Atlon 200GE Que é o Eurotruck Simulator 2, cara E a configuração que eu achei mais balanceada Mais equilibrada aqui É a resolução Full HD mesmo A gente tem um gráfico mais bonito Tá? Nada impeça, né? Às vezes você tem um monitor HD Vai ter até margem pra sobra Pra aumentar a qualidade gráfica Já que aqui em Full HD A gente vai ter que jogar no baixo, beleza? Então bora lá Bom, galera E o resultado que a gente tem É esse aí, ó A gente fica com a taxa de quadros, cara Praticamente nos 60 quadros por segundo O tempo inteiro, tá? Lembrando que o V5 está desativado Então sim, o jogo tá rodando mesmo A 60 quadros por segundo Vocês podem perceber que a Vega 3 Tá nos 99% Ou seja, tá sendo utilizada O 100% dela, cara, né? O que ela pode entregar é isso, tá? O nosso Atlon, tá? Tem uma margenzinha de sobra ali, ó 34%, tá? 36% E vai rodando bem tranquilinho aqui O nosso querido Eurotruck Simulator 2 Vocês podem perceber que a temperatura, né? Tanto processador quanto da placa de vídeo Já que é a mesma coisa, né? Tá na mesma posição ali Tá em torno de 44 graus, tá? E a gente tá utilizando o nosso culezinho básico, cara E aqui, esse culezinho básico vai servir tranquilamente Pra essa configuração sem problema nenhum Já que esse processador é um processador mais econômico Ou seja, ele esquenta menos mesmo, tá? Ele realmente esquenta menos, tá? O nível de uso de memória RAM tá em cerca de 5 GB ali Lembrando que a gente tem 2 GB alocados pra VRAM Que estão sendo utilizados ali em torno de 1 GB e 300 ali Quase de 1,5 GB, beleza? Então, pessoal, eu gostei do resultado, tá? Dá pra jogar o Eurotruck Simulator 2 aqui de boas, tá? Num gráfico Full HD ainda, cara Que é o mais impressionante Já que a gente tá falando de um PC Que nem tem placa de vídeo dedicada, né? Gostei muito do resultado Que ficou aí pra vocês na tela Galera, um jogo que vocês me pedem muito aqui no canal Um jogo que vocês me pedem muito, cara Apex Legends, tá? Confesso pra vocês que eu tava devendo um teste desse jogo pra vocês Então, bora testar ele aqui No nosso PCzinho aqui de 1.300 reais aqui Baratex com o Atron 200 reais, tá? Cara, esse jogo aqui Eu tô um pouquinho mais pesado, tá? Então, e além do mais, como é um jogo de tiro É ideal que a gente tenha o máximo de quadros possível Então, já reduzi aqui pra 1.280,720 Claro, tá tudo no mais baixo possível Bora testar Beleza, hein, pessoal? Já podemos testar aqui o jogo, ó Colher uma arma aqui Levando que eu praticamente nunca joguei esse jogo aqui, cara Só os primeiros sets iniciais aqui mesmo Pra mostrar pra vocês como é que fica aí A nossa configuração baratinha Vamos ver Bom, acho que tá valendo aqui já, né? Já tá valendo, vambora Galera, a gente tá pegando uma taxa de quadros de 30, né? 30 FPS, 32, ó A Vega 3 vai sendo utilizada muito Em 99%, né? Para vocês, é um jogo já mais... Nunca joguei assim É um jogo mais pesadinho Então já tô morrendo aqui Morri É um jogo mais pesadinho, né, pessoal? Não tem muito o que fazer Só temos que seguir aí jogando 99% de uso da Vega 3 1,5 GB de VRAM sendo utilizado Em relação ao uso de processador, pessoal, né? Nosso Atom 200 GL, ó Vai ter que ir aguentando o treco de boa 40% de uso ali Então, né? Se possivelmente fizer um upgrade só de placa de vídeo O Atom até que vai dar uma aguentadinha Eu acho que dá pra pegar mais quadros por segundo aqui no Apex, tá? Bom, competitivo, cara Muito difícil de ser competitivo assim Com 30 quadros por segundo, né? Ainda mais jogando em HD, cara Fica muito serrilhado Mas dá pra brincar, cara, né? Se você não tiver outra escolha Opa, já morri Como vocês podem ver também Não sei jogar direito Mas é isso, cara Dá pra jogar Dá pra brincar, tá? Não dá pra ser competitivo, tá? Mas dá pra brincar tranquilamente aí Nesse Apex do Legends Que vocês me pediram aqui no canal Galera, bora jogar Rocket League Rocket League também foi um jogo muito pedido por vocês E a gente vai jogar aqui, ó Em Full HD, tá, cara? Quando o jogo dá pra jogar em Full HD Eu gosto de deixar em Full HD Porque aí você sabe Até o máximo que pode chegar, tá? Porventura, se você quiser mais taxa de quadros É só reduzir a resolução Que você vai ter mais taxa de quadros, beleza? Então aqui vai estar em Full HD No modo desempenho, beleza? Modo desempenho ativado aqui no Rocket League Tá aí, galerinha, ó Resultado bem maneiro, tá, cara? A gente não chega a pegar os 60 quadros por segundo Em Full HD Ressalto isso, tá? Talvez a gente descer na resolução sim Vai pegar até mais, se bobear Mas, no momento, a gente tá pegando ali Uma taxa de quadros interessante, cara Em torno de 44 quadros por segundo O que não é de todo ruim, tá, cara? Lógico, o ideal sempre é 60 É, mas isso aqui, pô, acho que o Rocket League, cara Tá tranquilo Eu tô conseguindo jogar super de boa Sem problema nenhum aqui, tá? A nossa Vega 3 vai sendo utilizada ali 98% Eu tinha esquecido de aumentar o tamanho ali Do After Banner Agora fica melhor pra vocês verem, tá? Como eu estava falando, né? 99% o uso da Vega 3 O uso do processador, né? Do Atom está em torno de 36% 43 graus é a temperatura aproximadamente aí, tá certo? Galerinha, VRAM De boa, tá? Sobrando, né? VRAM, que na verdade é memória RAM, né? E memória RAM convencional Tá em torno de 7 GB, tá? Nenhum problema pra jogar o Rocket League não, viu, galera? Gostei bem do desempenho O jogo em si, né? A gente sabe que contar com todos os efeitos Fica mais bonito, sim, fica Mas, porém, de toda forma Pra mim, é super jogável Levando em consideração o valor do preço mesmo Do PC e até mesmo do nosso processador Olha o gol! Uh, errei! Galerinha, GTA V, né, cara? Muita gente ficou falando Que ficou faltando o teste no GTA V Então tá aí, cara Tá o teste do GTA V pra vocês aí Cara, 1280x720 Com tudo no mais baixo possível, tá? Aqui não tem como, cara O Vega 3 é uma plaquinha de vídeo muito fraquinha, tá? Não tem jeito de fazer milagres, não Então a gente vai pegar um jogo que é pesado Como é o GTA V Vamos fazer essa medida aí Tá jogando em 720p Com tudo no baixo, o mínimo possível O importante aqui é se divertir, né, cara? Conseguir jogar o seu GTA V Aí tem muita gente que ainda joga GTA V Tem muita gente que tá montando PC Pra jogar um GTA V, tá, cara? E nada melhor do que, né? Se você não se importar tanto assim com gráfico E ainda assim tá bacana, tá, cara? Ainda assim tá bonito Se você não se importar tanto assim com gráfico Dá pra montar um PCzinho barato Como esse aqui só pra jogar o seu GTA V Se der feliz, meu amigo VH3 utilizando ali cerca de 82%, 86%, tá? Beirando os 90 A gente tá tendo um nível de uso de VRAM, né? Na verdade não é VRAM, né? É memória RAM alocada pra vídeo Em torno de 1,5 giga, tá, galerinha? 1,5 giga, tá? Indo bem de boa, bem tranquilo A gente sabe que o GTA V também é um jogo Que puxa memória RAM E, cara, sensacional, tá? Tem horas que a gente tem uma taxa de quadros menor Mas tem horas que a gente consegue sim pegar os 60 quadros por segundo Nessa configuração aqui Lembrando que eu tô jogando o modo história, tá, cara? A gente vai fazer o teste também no GTA Online Pra vocês já já aguardem um pouquinho Como vocês sabem, GTA é um jogo que puxa bastante processador Tão bem, né, galerinha? E aí a gente tá pegando ali quase 100%, cara Do ato a um 200GE Não tem jeito, né? Puxa bastante Mas pelo menos, cara Como vocês podem perceber aí A gente tá tendo uma taxa de quadros estável, tá? Sem stuttrings, né? O mais importante Vocês podem estar reparando ali no tempo dos quadros Não é o gráfico mais lisinho que eu já joguei Mas é um gráfico que não tem stuttrings Não tem picos E isso é muito importante, cara Pra gente jogar os jogos, ó Pode ver que dependendo do mapa, ó A gente chega a pegar até mais 60 quadros por segundo Aqui no GTA V, né, cara? Bacana pra caramba mesmo É uma configuração tão baratinha Um processador com vídeo integrado, né? Não é nenhuma placa de vídeo dedicada A gente consegue rodar até mesmo o GTA V aí No nosso PCzinho Bom, galera Como vocês que sempre me pedem, né, cara? E aí eu vou atender os pedidos de vocês Bora testar aqui, ó GTA Online, cara GTA Online a gente sabe que acaba pesando um pouquinho mais, tá? A taxa de quadros Vocês podem perceber que a gente tem um uso, né? Mais moderado dos componentes do PC, né? Como processador, como placa de vídeo A gente tem até um uso menor aqui no GTA Online Mas também a gente tem uma taxa de quadros menor, tá? Não sei nem explicar por que isso acontece Talvez tenha alguma latência de servidor Alguma coisa desse sentido E até por isso a gente tem uma taxa menor Mas, mesmo tendo uma taxa menor A gente tem uma jogabilidade boa, cara Que eu acho que estamos jogando sempre acima dos 30 quadros por segundo Acho que não tem muito o que reclamar nesse sentido aqui, não, tá? Até pegando uns 40 quadros por segundo ali de vez em quando Cara, muito bacana aqui o GTAzinho online Se você tem interesse em jogar tanto o modo história quanto o modo online Vai ser tranquilo pra você, tá, cara? Lembrando que, tá, GTA 720p com tudo no mínimo É o que a gente tá rodando aqui nesse momento, tá certo? Ó, VH3, 66%, 68% Como eu falei com vocês, não usa o 100% igual no modo história, cara Mas a VRAM sim, a VRAM já está estourada Tá, 2GB que tá disponível de VRAM tá lá estourada E o nosso uso de RAM, cara Tá ali em 7GB e meio aproximadamente, tá certo? Galerinha, é isso, cara GTA Online aí também dá pra rodar de boa, tá? A gente não pega os 60 quadros por segundo sem ter uma placa de vídeo dedicada Não, não pega Mas a gente pega aí uma taxa de quadros bem aceitável, tá? Eu considero aceitável Eu jogaria aqui o GTA Online tranquilamente dessa forma aqui, beleza? Vamos soltar um carro aqui só pra gente ver o resultado dirigindo no GTA Online Vamos ver Tô fazendo um teste aqui dirigindo, pessoal Dirigindo costuma cair um pouco mais no quadro do que quando você tá a pé Mas tá até estável Como foi que vocês, tava sobrando, né? O desempenho aqui, tanto na vega quanto no processador Então eu acho que vai ficar limitada essa taxa de quadros Talvez por conta de servidor Alguma coisa nesse sentido mesmo, viu, pessoal? Dá pra jogar? Dá pra se divertir e ser feliz aí No seu GTAzinho, no nosso PCzinho mais baratinho aí Tá certo? Então... Olha, tem muito jogo ainda pra testar nessa configuração Tenho certeza disso Mas eu só vou atender esse pedido aí Que vocês vão deixar sugestões aqui nos comentários A partir do momento que a gente bater 700 likes nesse vídeo Cara, hoje eu vou colocar uma metinha um pouquinho mais alta Mas eu tenho plena certeza Que vocês conseguem bater... Ui! Tem muito jogo que vocês vão me pedir aqui nos comentários E eu vou testar eles Mas depois que bater essa metinha de 700, hein? Fechou? Ficamos combinados assim Então, galera, eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Ui! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau